Ai cara, eu tô com muita fome, velho Que droga, velho Pra que eu fui apostar toda a minha grana naquela casa de aposta? Ai, eu não poderia estar fazendo essas coisas, viu? Ai, será que... Eu não vou entrar aqui não, eu não tenho dinheiro pra comprar nada Eu só tô com fome, velho Ai, que droga Eu vou pra casa? Mas se eu for pra casa, minha mãe vai descobrir que eu perdi meu dinheiro Hein, aquela minha tá ferida? O que aconteceu com ela? Será que tá acontecendo uma briga ali dentro? Ai meu Deus, peraí Eu vi, ela tava ferida no braço Ei! Ei, você tá bem? Se é, quem é você? Oi, é, sai! Cadê a outra? Oxe, o que é, menino? Sai! Para de me empurrar! Cadê? Ei, para de fazer minha loja! Cadê? Tinha outra aqui, tinha outra Não tinha outra não Tinha sim, eu vi, ela tava ferida Não tava não Tava sim Você tá com fome? Deve ser isso Eu tô, eu tô meio tonto também, porque eu tô com fome e tudo mais Ah, toma um pouquinho aqui de comida, tá vendo? Eu não gosto muito de carne não Aí, eu falei! Ela tá ferida, ela tá ferida, olha, sangue É tatuagem Relaxa, foi eu que dei um socão nela É tatuagem E como é que você fez uma tatuagem no rosto assim, acabando com sua beleza? Hã? Hã? Ela é feia, você não tá vendo? Você tá falando de sua feia? Não, é... Não, não falei nada disso Mas eu falo, você... Como é que ela fez isso? Ai, droga Como é que ela fez isso? Ei, como é que ela fez isso? Ai, ela pode pular áudio, entendeu? Ela tem... É... Como é que eu vou dizer? Habilidades Isso, habilidades Ela tem habilidades Muito legal, muito obrigado pela comida, tá bom? Habilidades Esse povo é maluco Mais maluco que eu Ai, agora cada um Habilidade Quem tem habilidade, gente? Não existe isso Volte aqui, você tá indo pra onde? Sai, o que que você quer? Quero conversar com você Não, não quero conversar com você Cadê ela? Qual é o seu nome? Ah, meu nome é Gabi E por que que tá escrito Billy? Ei! Não, menino, isso aqui é... É coisa da sua cabeça Como é que ela fez isso? Como é que ela fez isso? Para com isso, vai assustar ele Ela pulou alto, o que que... Como é que... Ela... Ah! O que que é isso? Para com isso! Desce pra cá O que que é isso? Elas são lucas Entra em casa Entra em casa Elas não podem entrar aqui Elas não podem entrar aqui Ela é louca Ela tá fazendo um pulo muito grande, velho O que que é aquilo? Ah! Sai da minha casa! Sai! Eu quero conversar Quem conversar? Sai daqui Começar! Sai! Sai! Carne! O que que é isso? Ela é louca Eu tô com fome Eu não posso ficar correndo assim Minha cabeça tá doida Quer comida? Não de você, sua maluca Ah! Tá tudo bem? O que que tá acontecendo? Não tá nada bem, sua maluca Ele tá me afundando O que que ele fez? Ele te chamou de maluca O que que vocês são, hein? O que que você pode chamar ela de maluca? Só eu posso chamar ela assim O que que vocês são, hein? Ah! Interessa Ah! 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 Me solta! Eu tô com fome Leve ele pra lá Leve ele pra lá Come eu, esse aqui Ah! Para de fazer isso! Você é uma bruxa Vamos aqui Não, não é bruxa não É o que então? É ilusão Meu Deus Vamos pra lá Deve ser a fome Eu tô com muita fome Deve ser isso Deve ser a fome Fome, fome Não é fome não, menina Vem aqui Tá ali, tá ali Vem, vem, vem pra cá Vem pra cá Ó Vai pra ali Vem Cadê ela? Ah! Aí, ela já Já tá ficando de noite, né? Ih, o que que tem Ficar de noite? Não pode ficar de noite Ah, isso aqui Ah! Ela virou um cachorro Ele cheira bem Ah! Ah! E aí, você tá bem? Você tá bem? Ah! Ah! Elas são cachorros! Elas viram cachorro! Ela são mais de cachorro A gente chama gente de cachorro Transforma gente, transforma gente Transforma gente, transforma Ah! Oh, quem tá? Entra Ei Ei! Ei 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 O que que você tá fazendo aí? Volta aqui pra fora Vem cá Eu não vou Vocês são coisas estranhas Não somos, entendeu? Você vai ser transformada agora Ah! Transformada em quê? Eu já mordi você Não! Não, não é não Ela mordeu você Eu tô me sentindo meio estranho mesmo O que que é isso? Tá se sentindo estranho, né? É! Realmente? Você tá com náusea Não, não é náusea Mas... Não sei Você vai ficar tonto? Ai Não, eu não vou virar nada Que vocês quiserem que eu vire, tá bom? Ah, então ele é assim Morde ele de novo Não, não, não Tranquei Ah! Você não vai me pegar nunca Ah! Não vai me morder Tranquei Ah! Mordida Pronto Não, isso não foi mordida Isso foi ilusão Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui Ei, o que que é isso? Tá se sentindo? Mas é assim Ah! 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 De volta assim? Porque a minha mão tá peluda! Ah! Porque eu... Eu tô peludo! Eu virei um cachorro! Tá peludo, ele tá aprendendo Ah! 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 Eu virei um cachorro! Ah! Ah! Agora meu pelo tá molhado Porque eu tô na chuva Seu pelo, cadê você? Eu tô aqui na frente de uma louca Ah! Eita Ele é alfa Ah! Como assim eu sou alfa? Ele é alfa Como assim eu sou alfa? Ele é alfa Ah! Como assim eu sou alfa? Como assim eu sou alfa? Eu sou alfa com você Ele é alfa, ele é alfa, ele é alfa Ele é alfa, ele é alfa Pega ele, pega ele, pega, pega Pega pra aqui! Toma carne Carne, carne, carne Não como carne crua Come sim Cheira aí de cima Não Cheira aí de cima Ah! Que gostoso O que que tu falou? Comi tudo Ele é corno Quer dizer, ele é lindo Eu não vou ficar aqui mais um segundo Me destransforma, por favor Eu não sou essa aberração A noite não tem como Como assim não tem como? A noite não dá Eu não sou essa aberração que vocês estão vendo Eu não quero ser isso Eu tenho família, escola Eu tenho escola, família, essas coisas Eu não posso Vai pra escola, família e viva sim Não, porque eu sou um cachorro gigante Aqui, ó Como é que eu volto normal? Aprenda Por favor, me ensina O que que é isso? Por que que ela tá calada? Não tá entendendo que ela tá calada Não tá falando mais nada O que é isso? Olha, ele é alfa mesmo Ele invocou lobos fantasma Mata, mata todos O que que é isso de lobo fantasma? Você tá ouvando? Você virou um lobo fantasma Morde ela Não Para, para Controla porque ele é o alfa Para, para Pode parar Obrigado senhor alfa Você é o melhor, entendeu? Eu quero voltar ao normal Só tem que ficar de dia, entendeu? Aí você pode voltar ao normal Ainda não tem Esse poder de voltar ao normal Para de viva Eu não sei parar Para de viva É como se fosse alguma vontade minha Eu não consigo controlar Não sei fazer isso Nossa, esse é o uivo de vocês Não Me faz brincar Isso aqui é ruim, entendeu? Aqui é a nossa loja secreta Tem um esconderijo aqui dentro Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui E tem mesmo? Entra aqui, entra aqui Entra nesse buraco Entra nesse buraco Tem certeza que eu devo entrar aí? Sim, é uma ilusão lá embaixo Entra lá, entra no buraco Ai Eu não vou Muito Ei Vocês estão querendo me prender aqui? Não Entra ali, ó Entra lá Pronto, vai Entra Ele é muito gordinho Entra Ah Eu vou morrer Ah Eu sou muito grande Ah Ele sobreviveu A aprovação Ele passou Ele sobreviveu Ai, para Quando você tá me batendo? Nossa, vocês estão loucas? Ei Eu quero voltar a ser humano Não, só quando amanhecer agora Como assim só quando amanhecer? Quer testar? Quero Cadê ele? Magia Cadê ele? Magia Falta! Eu voltei Eu voltei Eu voltei Vou se transformar de novo Ei Sai 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 Não Não Ó, vou fazer o seguinte Vocês Seguem a vida de vocês E eu sigo a minha Tá bom? Tchau Você é o Alfa Não, até a noite Como assim até a noite? Ué, você vai se transformar de novo, ó Não vou, não Vai sim Não vou Vai Magia Não Magia Magia E o que que eu faço? Ah, você vai ter que aprender a conviver com isso Então, Didi Ah, minhas costas Vai esmagar ele Me solta Ai Então, Didi, eu preciso ter minha vida normal Enquanto à noite vocês vão ter que cuidar de mim Ai Exatamente Ai Não eu, né Porque eu não sou só babana Me solta Você não consegue subir aqui, não? Não Que inútil Hã? Eu não era o Alfa Vem aqui Teleporte Alfa inútil Para de resistir Ah E por que a gente subiu aqui? Pra ir fazer uma coisinha O que? E ela vai aprontar Ei Ei, que eu vou virar o Alfa aqui E vira o Alfa sozinho Não, eu não vou conseguir Teste ele Teste ele Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Eu vou te derrubar Eu vou te derrubar Eu não vou conseguir, é sério Por favor, é sério Eu não vou conseguir Não vai conseguir mesmo? Não vou, não vou Que pena Ah Ah Eu tô bem Ei 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 Relaxa, garoto Você não vai se machucar tão fácil agora Você tá me desafiando, garoto? Garoto? Garota Garoto Ah, tá Ele falou garoto Ah, tá Ah Que que você fez com ela? Eu a matei Agora ela é um fantasma E eu posso se mandar nos fantasmas Não Ele vai me provocar Não Cadê ela? Traz ela de volta Apareça Apareça Eu vi como Cachofo Ah Agora eu tenho dois cachorros fantasma Ai Agora é três Miserável Que que eu vou fazer com ela?